Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como hackear a vida e ir para a Disney de graça. Versão iPhone, versão Android, versão tablet, versão brasileira, é ver se diz. O primeiro... um pouco nervosa, não costumo gravar. O primeiro ingrediente necessário será uma mochila, uma mala, perdão. Eu estarei utilizando esta mala de 30 quilos, eu tenho 1,53 de altura e caibo aqui dentro. O único valor cobrado nesta viagem seria o excesso de peso na mala. Eu, por exemplo, peso 50 quilos, o máximo permitido é 32, mas chequem o país. Muitos amigos meus perderam peso para fazer este hack que eu vou ensinar hoje. Então eles pesavam aí 80 quilos, fizeram uma dieta, começaram a pesar 30 para poder viajar sem pagar nada. Mas eu não me importo de pagar a taxa. O segundo ingrediente é um amigo. Eu sei que muita gente que clicou não tem um amigo. Mas aí você pode usar um familiar, alguém que queira te ajudar. Tem mais vídeos aqui no Emily Explica, com tutoriais de como fazer amizade. Então é só conferir os outros vídeos do canal. Como vocês podem ver, eu caibo aqui dentro. Então eu vou entrar dentro desta mala. O meu amigo vai vir aqui buscá-la em casa. E ele vai me levar para o aeroporto dentro desta mala. E lá eu explico melhor como ele faz para despachar a minha mala. Eu vou dublando por cima, porque na verdade este amigo meu, eu contratei. Ele não vai querer falar. Mas eu vou dublando, porque terei muito tempo dentro da mala para editar este vídeo para vossos. Vou me trocar. Pessoal, a minha dica do Emily Explica é Não leve lanchinhos dentro da mala, não leve águas. Por quê? Porque se você quiser ir no banheiro, não tem como. Então, tiveram algumas pessoas que ao fazer este hack, furaram a mala para o xixi escorrer. É até um pouco nojento falar disso. Mas, para quem quiser pode fazer o furo. Eu opto por dormir a viagem toda. Ou levar álcool, né? Bevidas alcoólicas. Porque no avião, o álcool faz mais efeito. Então, bebe um pouco de vodka, por exemplo. E você vai ficar bem para viajar. Eu acho que ele está tudo certo. O espaço é um pouco apertado. Mas é bem melhor do que as cadeiras do meu vinho. Mas é bem melhor do que as cadeiras do meu vinho. A mala está pesada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti